TV Artilheiro Mostrando dentro de campo Entrando, fazendo gols Como eu venho fazendo Me destacando Eu acho que isso só tem a me agregar mais Na minha carreira E o Rogério vem me ajudando muito Passando muito a confiança Para que eu possa entrar dentro de campo E dar o meu melhor E mostrar o meu talento Que é o que eu sei fazer O Ricardo Pavares Do Portal do Futebol Cearense Você tem apenas 4 jogos No Fortaleza No entanto, já virou o seu gol da torcida Ainda mais com um gol no Clássico Reis Como você avalia esse momento? E se a sua ficha já cair com o sucesso Que você vem fazendo? Ah, eu estou muito feliz Vivendo um grande momento aqui E fazendo um gol no Clássico Pela história que tem Me deixa muito feliz Eu acho que todos os torcedores estão felizes Então, isso só me dá mais confiança Para mostrar e fazer todos os torcedores Mais felizes ainda Para conseguir coisas boas esse ano Carlos Tassiano Da Rádio Clube Como tirar proveito ainda mais Desse seu momento no Fortaleza Uma vez que você vem sendo cada vez mais valorizado Na escala semitim titular? Tirar proveito O que eu digo e sempre falo é que eu tenho que trabalhar Nos treinamentos, no dia a dia Que as oportunidades vão aparecer E eu tenho que estar pronto para isso Então, toda vez que eu entrar dentro de campo Eu tenho que dar o meu melhor Para no outro dia ter outra oportunidade E sempre fazer o máximo Marcos Matheus Então, acho que eu fui muito feliz em todos os meus gols até agora Perfeito E é nos treinamentos que eu vou me adaptar O André Almeida do Sistema Verdes Mares Você já havia despertado a atenção dos clubes no exterior Com um bom início do Fortaleza E chama mais atenção isso para você? Acho que não Porque eu venho, como eu falei Venho dando o meu máximo aqui Venho trabalhando aqui Meu foco é aqui, essa temporada Então, é eu fazendo o meu melhor aqui Que as coisas vão acontecer naturalmente E o meu pensamento é aqui Espero fazer uma boa temporada A domitiva do jornal Povo Ontem você marcou o gol E imprimiu um ritmo de jogo muito intenso Acabou também levando o cartão amarelo para uma entrada mais dura Num time que o Rogério preza pela recomposição E que o jogador consiga ter versatilidade Você acha que pode ainda precisar de ajustes nessa recomposição? Acho que sim, como eu falei Eu tenho que me adaptar mais um pouco na parte tática Na hora de recompor, na hora de fechar nas linhas Então, é trabalhar no dia a dia Para que eu possa ficar 100% nessa tática dele Perfeito E o Mário Kempis, da FCF TV Você fez questão de postar nas redes sociais Posto de amigos e fãs que acompanham o jogo de ontem Ou que acompanharam o jogo de ontem Gostaria de saber se você falou com algum amigo ou familiar Por onde eles acompanharam E o que falaram sobre a sua atuação? Todo mundo ficou muito feliz Acho que todo mundo estava ali comemorando Meus familiares lá no Rio Todo mundo muito feliz Todo mundo gravando Eu acho que isso só me deu mais confiança E eu fiquei muito contente com isso TV Artilheiro Teo Tchau 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 Obrigado.